Amigos internautas, você que acompanha o canal para mais um moto passeio nosso querido sertão do Ceará e hoje eu vou mostrar o trajeto aqui do sítio Chapada, pertence aqui ao município de Catarina até o sítio São Félix, pertence também ao município de Catarina pertinho daqui, pouco mais de 3, 4 quilômetros aqui por sítio vou mostrar um pouquinho aqui das imagens para vocês que acompanham o canal esse aqui que é o sítio Chapada, tem uma boa estrutura, são muitos moradores e no canal já gravei dois vídeos aqui dessa região para vocês podem ver no canal o vídeo completo mostrando todas as imagens aqui do sítio Chapada além daquela tradicional entrevista com os moradores como eu sempre faço então vamos lá, vamos preparar aqui o equipamento, o nosso transporte, o nosso amigo está sentado aqui porque eu vou preparar aqui a moto e no percorro do passeio a gente vai tendo aquele bate-papo na parte das informações de como está aqui a estrada para ficar registrado, especialmente para vocês, né? com o terreno que espalhado aí no Brasil inteiro, mora nessa região faz tempo que não vem aqui na terrinha para poder acompanhar e ver como é que se encontra a estrada aqui nesse trajeto, né? então vamos lá, vamos perder tempo não, vamos montar os equipamentos aqui na moto e vamos pegar a estrada aqui nesse sentido do sítio São Félix vamos lá, tudo preparado, equipamento, vamos fazer nosso motopasseio mostrando as estradas dessa ligação entre a vila Chapada ao sítio São Félix de Catarina, região muito boa, Catarina é um lugar de gente humilde, trabalhador como tantos tem mostrado aí no nosso nordeste, nordestino é 100%, gente boa um tal somente aqui na entrada, no canal já se encontra dois vídeos aqui da região do Chapada quem é esquerda aí vai para outras regiões aqui de Catarina quem sabe aí outro dia nós vamos gravar, né? voltar aqui e gravar alguns vídeos aqui dessa região aqui de Catarina vamos pegar aqui estrada para você que nos acompanha no canal é dessa região, nasceu, se criou nessa região, poder ver como é que se encontra esse trecho, esse trajeto aqui, né? de ligação, um trecho bastante pequeno, não é muito longe que eu não vou muito rápido, vou razoavelmente daqui mostrando todas as imagens a peça aí para vocês deixar o comentário aí embaixo, compartilhe nossos vídeos ajuda o nosso canal a chegar para nossos irmãos brasileiros, conterrâneos, para o Brasil inteiro os brasileiros irmãos, poder acompanhar e ver como é o nosso Ceará nossos conterrâneos, poder rever seu lugarzinho, matar a saudade compartilhe, compartilhando, chega aos nossos conterrâneos, tem muitos mesmo que não conhecem o canal, né? assim como você teve o privilégio de ver seu lugarzinho, matar a saudade compartilhe e ajuda a chegar para esse outro que não conhece muitos foram embora, nunca mais voltou aqui na terrinha, outros, né? foram trabalhar, ganhar um dinheirinho para voltar aqui para a terrinha faz tempo que não vem, outros, né? não tem tempo mesmo, né? tem o trabalho, mas não tem o dinheiro, mas não tem o tempo então tá aqui, acompanha o canal e para um pouquinho dar saudade aqui para sua terrinha vamos lá, vamos continuar, depois nós retornamos novamente aqui para o nosso bate-papo vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.